Se o melhor, então vá logo a uma loja exposente e... Gira GOOOOOOOL!!! Gira GOOOOOOOL!!! Casar, casar, casar!!! E está cantando e fazendo festa a torcida! Gira GOOOOOOOL!!! Numa bola, impossível!!! Tocou!!! E GOOOOOOOL!!! E GOOOOOOOL!!! Balança! Mede Silvério!!! Vai!!! Ao delenio a torcida!!! É inacreditável!!! Agora sobrou dentro da grande área para GOOOOOOOL!!! Agora, ele não perdoou!!! Mandou um pé de...